Bom dia! Bom dia, Isaac! Tudo bem? Tudo bem, bebê? Dormiu bem? E essa mão na boca? Tira a mão da boca! Gente, ele só tá assim agora. Estão os dentes aí nascendo. Eu vou mostrar pra vocês a situação aqui agora. É assim que nós dormimos, ó. O Isaac tá aqui ainda no nosso quarto, mas tá rodeado de travesseiros almofadas da sala, né? Por quê? Porque agora ele pula direto esse berço. Quando ele quer, ele já pula na hora e já sai. E aí, né, como eu tenho medo de machucar e tal, eu coloquei isso aqui. E agora, é nove e meia, tem barulho de obra aqui do vizinho, que não acaba nunca essa obra, já tem quase um mês. Mas tudo bem, eu vou gravar vlog assim mesmo. Né, bebê? Agora a gente vai trocar a fralda, né? Você mamou tudo? Mamou tudinho? Dá uma madeira pra mamãe? Ah, obrigada, meu amor. Isaac, tem uma surpresa pra você lá na sala. Tem uma surpresa? Vamos lá ver? Vamos lá ver o que que é? Hum? Vamos lá ver? Vem me ver. Vamos lá ver a sua surpresa. O Alexandre foi trabalhar hoje, mas ele já deixou montado. Deixa eu entrar pra cá. Aí eu vou acender as luzes. Aí ele vai ver. Vamos ver a sua surpresa? Vamos ver a surpresa? Uma mesinha com cadeira pra você, Isaac. É! Agora você tem onde sentar aqui na sala. Uma mesinha pra você brincar. Isso, senta. A gente já vai mexendo o quê? Nos blocos. A gente comprou esse conjunto aqui, né? Com a mesinha cadeia da Hot Wheels. Deixa eu mostrar pra vocês. Ah! E aí, como ele tá gostando muito, muito de montar, né? É... Montar as coisas. A gente comprou esse pacote aí, com blocos. E vem com muitos blocos. Esqueci quantos blocos que vem. É assim, ó. É, e é da Fushy Price. É de um ano pra cima. E vem um montão de blocos. Quanto será que vem? Eu esqueci, gente. Mas vem um monte. E aí, nisso, a gente comprou também a mesa cadeira, né? E se acostumando. Sentar, ele já senta bem, assim. Mas é claro que eu vou ter que ir ensinando, né? Mostrando pra ele e ficando de olho. Porque aí, com certeza, ele vai querer subir em cima dessa cadeira e dessa mesa. Mas aí, a gente vai mostrando e ensinando ele. Cicinha! Você tá sentado, bebê? Olha que bonitinho. Né? Ó, gente. A cadeira aqui, ela é larguinha. E ela aguenta bem, sabe? Até a moça lá que vendeu, da PB Kids. Ela sentou. E dá pra comprar mais uma cadeira separada depois. E a mesa... Ela abre. Ela abre aqui, ó. Vamos ver, Isaac. Uau! Quanto carrinho! É adesivo, né? De carrinho. Mas dá pra guardar os carrinhos aí, né? Que legal, gente. É! É! Ah, gente. Acho que ele gostou, né? Tão bom quando eu vejo ele interagindo com os brinquedos e tal. E tá cada vez mais, sabe? Claro, né? Porque ele tá crescendo. E aí, cada vez mais ele tá interagindo, brincando com os brinquedos. E aí, é muito gostoso. Criança já adora brinquedo, né? Mas acho que agora, a partir de agora, ele vai começar a gostar ainda mais. Ainda mais. E ele tá amando blocos, blocos e blocos. Né, bebê? Agora, eu vou tomar café, né? Aproveitar que ele tá quietinho aqui e vou tomar meu café. Ai, nem... Eu só fui no banheiro, escovei os dentes e tal. Eu nem pentei o cabelo ainda. Êêêê! Pessoal, eu já tomei café. E agora, eu vou arrumar essa bagunça que tá na mesa. Porque a gente chegou e já colocou tudo em cima da mesa, né? E a gente chegou tarde ontem. E aí, eu vou... Espera, Isaac. Você cai. Você tem sua mesa, sua cadeira. Mas você foi subindo a minha. Vamos lá. Agora que eu vou arrumar. Aproveitar e vou mostrar nesse vlog o que eu comprei na Daiso. Algumas coisinhas, né? Pra casa. Isaac tá mostrando aí pra vocês uma bandeja, ó. Eu achei essa bonita, num formato assim, diferente, né? E eu gostei dessa tanta dela. Aí a gente comprou. Comprei também um cartão, Netflix. Aí eu comprei esse negócio aqui, ó. Pra tirar o cheiro, né? De cebola, de arro das mãos. Ele é um removedor. Ele é um... Uma bola, assim, de inox, né? E diz que tem ação de removedor de odor, né? Pra gente utilizar. Na cozinha, ó. Lave as mãos durante 30, 40 segundos com água corrente. Se não sair o cheiro, lave mais vezes. O produto não limpa sujeiras. Ele apenas remove odor, né? E comprei um prato também. Do porcelana lá, que eles vendem, né? E eu comprei um só, porque eu achei caro. Esse aqui foi 23 reais. E eu comprei porque eu achei muito bonito. E eu acho legal, assim, ter um prato bonito. Pra tirar foto, né? Sei lá, às vezes eu faço. Posso fazer uma receita aqui no canal. Um bolo, alguma coisa. Posso colocar nesse prato. Tirar uma foto. Colocar no Instagram. É essa a finalidade do prato. Ó o preço. 23,99. E esse era o último ainda. E eu achei em bom estado e tal. Eu gostei porque aqui, gente. Não sei se vai dar pra ver no vídeo. Mas aqui tem relevo, sabe? Então eu achei diferente. Mas, assim, eu comprei um só. Porque só tinha um também. Mas eu também não vou fazer jogo, não. Porque eu acho muito caro. Passei na farmácia pra comprar o remédio. Aí eu trouxe também esse produto que é novidade, né? Da Nivea. É uma espuma de banho, tá? É em mousse. Já tem várias marcas, né? Lançando produtos assim. A Eudora tem produto assim. Que é uma espuma de banho, né? Eu comprei uma vez da Eudora. De algodão. E tem de presente. A pessoa gostou bastante. Mas eu mesma não usei. Esse aqui é uma espuma de banho. Da Nivea. Eu encontrei lá. Dessa fragrância aqui. De framboesa. E tinha também a latinha toda azul, né? Que acho que é o cheirinho tradicional da Nivea. Vi na internet também. Que tem de vanila. Na verdade ele é um sabonete. Sabonete hidratante. E aqui. Tem um menino aqui. Isaac, desce da mesa, bebê. Na mesa não. Aí a gente também trouxe fraldas, ó. Pra esse bebezinho. Tamanho G da Pense. Isso aqui, gente. É uma compra que eu fiz pro Isaac na Hering Kids. Tô gostando muito dessa loja. Tem coisas boas, né? De qualidade. Não é tão caro, né? Como as outras lojas. E são peças muito boas. Eu não sei se eu mostro pra vocês. Mas acho que eu vou mostrar, gente. Acredito que tem alguém que vai gostar de ver. Eu tinha comprado pra ele um moletom cinza. Aí chegou aqui em casa. Eu vi que ele já tinha um moletom cinza. Eu tinha esquecido do moletom. Aí eu fui lá e troquei. Por esse aqui. Que é verde. E ele é de toca. Que eu acho que é muito bom. Pra gente sair dos lugares, né? Coloca a ponta no bebê e tal. E é de zíper. Com gostinho e tudo. É um moletom, né? E ele é planeladinho. E assim. Ainda não tá aquele frio, né? Mas acho que é bom a gente adiantar e comprar peças assim de frio agora. Porque parece que depois não acha tanto, sabe? Esse aqui é no tamanho 2. Esse aqui, agora, ficaria grandinho pra ele. Mas acho que lá, né? No meio do ano e tal. Vai ficar bom. E qualquer coisa, é só dobrar a manguinha também, né? Já que eu mostrei essa peça de roupa, eu vou aproveitar e vou mostrar as outras que eu andei comprando pra ele, tá? Nesses últimos passeios, né? Quando a gente sai, eu vejo uma peça diferente, assim. Aí eu compro. E aí eu vou mostrar pra vocês aqui rapidinho, tá bom? Que eu não vou fazer vídeo separado, assim, de comprinhas de bebê. Eu vou mostrar no vlog mesmo, que eu acho melhor. Bom, de peças novas, são essas daqui. Eu costumo deixar separado aqui num canto, assim, de peça nova pra me lembrar e colocar pra usar mesmo. Eu comprei esse daqui, ó. Essa blusinha aqui que eu achei bem bonita. É de algodão, mas é de manga compridinha. E eu comprei esse aqui na Pernambucanas. Comprei também essa polo aqui na Ering. Gente, tava numa promoção, sabe? Essa polo aqui saiu por 20 reais. E eu achei legal, né? Por mais que agora vai entrar friozinho e tal, mas dá pra usar por baixo das blusas, né? Comprei essa blusinha aqui de manga comprida também na Zara, né? A parte lá de Baby, Zara Baby. Que é muito lindinho, gente. Eu achei bem estiloso, assim, mistras. Ele já usou uma vez, ficou bem legal. Aí na Zara também comprei essa blusa aqui, ó. Que eu achei bem bonita, assim, diferente. Estampa. E da Zara Baby também. Achei linda essa blusa. Aí comprei essa jaqueta aqui na Zara Baby também. Ela é azul e o desenho dela, assim, de Mickey, tá vendo? Achei bem estiloso, assim, né? Pra menino. Essa aqui, o problema dela é que não tem toca, né? Mas ela é quentinha e tal. Essa é a blusa que eu acabei de mostrar. E aí tem mais três peças aqui da Ering. Compramos essas duas calças aqui também na Ering, tá? Eu coloquei assim pra mostrar melhor pra vocês. Essa daqui, gente, é de moletom. Tinha a blusa conjunto dela, mas aí eu não trouxe. É... Tem esse detalhe aqui na lateral. É... Ele tem várias calças que estão curtas, né? Aí essas calças mais curtas eu vou colocar pra usar em casa, né? E essas novas, que são maiores, né? Lógico. Pra sair. É... A gente comprou essa calça aqui jeans pra ele. Essa lavagem mais escura. Com certeza tá grandinha, né? Mas aí tem aquele ajuste aqui na lateral, né? Com os botões. E também eu vou dobrar aqui também, né? E por último, essa aqui é da Ering também. É essa blusinha aqui, gente. Linda, né? De linho. Eu achei tão homenzinho. E com aquela calça jeans vai super combinar, né? Ó. Pra usar assim junto. Vai ficar lindo? Eu amei. Esse aqui é um xodó. Tava demorando, hein, Isaac? Então, gente. Eu ia falar pra vocês. De sapato, eu não comprei nada. Porque ele já tem um tênis que tá servindo ok pra ele. E já tem um sapatinho, assim... Que não é tênis, né? É um sapato, assim. Acho que eu vou ficar só com esses dois agora, por enquanto. Porque, não sei. Sapato é uma coisa que eu não compro muito pro Isaac, sabe? Um monte de uma vez só, pra ter um monte. Porque perde rápido o sapato. A roupa, a gente consegue ir colocando pra usar em casa, né? Eu acho que usa mais. Porque a roupa, quando ele usa, aí tem que lavar. Então, tem que ter outra no armário e tal. Sapato não, né? Já dá pra utilizar com as roupas todas. E aí, por isso que eu não compro muito sapato. Só que não. Vizinho. Enquanto isso, eu vou dar uma olhada na revista da Eudora. Porque eu tenho que entregar ela hoje. Pessoal, agora eu vou almoçar. Vou almoçar essa pasta. Pasta primavera. Que eu mostrei pra vocês em um dos vlogs anteriores aí. Eu mostrei eu cozinhando, fazendo esse macarrão. Eu fiz de novo, porque eu gostei muito. Aqui tem uma coxa de frango. É sobra do almoço de ontem, né? Mas eu não vou jogar fora. E como eu tô sozinha aqui, isso é o Isaac. Esse tantinho aqui. Pessoal, como vocês viram aí, o Isaac dormiu. Agora é três da tarde. E eu tô começando a colocar ele no quarto dele. Na caminha dele, né? Tô começando a adaptação, né? Do berço pra cama. Eu decidi fazer isso, porque, né? Ele já tá pulando o berço, né? Como vocês viram aí. Aí eu tô colocando ele agora na soneca da tarde, né? Já tem, acho que, quase duas semanas que ele tá dormindo as tardes aí, né? Na caminha dele. Daqui um tempinho eu vou começar a colocar a noite também. Vocês viram ali? Tá só um colchão, né? Mas, na verdade, que ela é uma caminha. E tem um estrado embaixo. Porque era uma caminha montessoriana. Que a gente comprou na Grão de Gente. Que é em formato de casinha e tal. Mas a gente ainda não montou a parte de cima, não. Porque o sono do Isaac é bem agitado. Então, eu tenho medo dele cair, né? Em cima ali da nuvem, né? Porque tem umas nuvenzinhas, assim, na lateral, né? Pra ajudar a proteger. Mas eu tenho medo dele bater a cabeça ali. Por mais que eu ponha o rolo ali nas laterais, Mas eu ainda acho que tem um perigo, né? Então, eu decidi colocar, por enquanto, só a parte de baixo e o colchão. Pessoal, o Alexandre chegou em casa. Oi, aí. Oi, pessoal. Ele tá brincando aqui com o Isaac. Eee! Que que você montou? Olha que lindo, bebê, que você montou. É o que isso aí? Um avião? Acho que sim. Bom, parece, vai. Né? É um avião, bebê? É? Isso. Que que você montou, Isaac? Isso, bebê. Muito bom. Mais forte aí. Aí! Eee! Isso aí! Pessoal, agora nós vamos jantar. Tô terminando aqui o jantar, ó. Fijão, carne moída e arroz. Voltei, pessoal. Jantei. Já gravei o vídeo, né? Acabei de gravar o vídeo. Agora eu vou guardar aqui as coisas. Vou dar uma madeira pro Isaac, trocar a fralda, colocar ele pra dormir. E aí, se eu estiver disposta, né? Depois de tudo isso, eu vou editar o vídeo. Foi um vídeo sobre perfumes, né? Perfumes nacionais. Eu espero que vocês tenham gostado. Porque quando eu colocar esse vlog, o vídeo do perfume já foi pro YouTube. E vou mostrar aqui pra vocês como eu guardo, tá? Os perfumes. Eu colocava numa bandeja espelhada e deixava aqui na minha penteadeira. Mas aí agora, com o Isaac, né? Crescidinho, ele já alcança. Então eu tive que tirar aqui da penteadeira. E eu abri um espaço lá no Clost, né? Eu tirei... Eu liberei, né? Uma prateleira, né? No alto. E tô colocando os meus perfumes e body splashes lá. Porque aí ele não alcança, né? Mas eu vou mostrar aqui pra vocês a minha bandeja. Quem assistiu o tour da penteadeira, lembra. Eu guardo assim, gente, ó. Nessa bandeja. Eu tenho duas. Essa aqui é a maior e eu tenho uma menor. Aí na maior eu tô colocando os perfumes nacionais. E na menor tem os importados. Esse aqui... Opa! Esse aqui é... Ai, gente. Esqueci. É um frasco pequeno, assim, pra decantar o perfume. Tipo esse daqui. Aí eu coloco aqui também, porque aqui tem um perfuminho aqui dentro. Que é bom pra levar na bolsa, né? E é isso. Agora eu vou guardar aqui, ó. Meu tripé. A minha máquina. Olha eu lá. Olha, gente, a minha camisa. Quem escolheu foi o Alexandre. Que ele falou assim, ah, você precisa ir com uma camisa especial pro vídeo. Toda brilhosa. Aí foi ele que escolheu. E isso, gente. Agora eu vou guardar a bagunça aqui e vou lá ver o bebê. Pessoal, voltei. Já é dia seguinte. Hoje é quinta-feira. E agora é quase meio-dia. Já me arrumei aqui. Porque hoje eu vou sair. Eu vou passar no mercado. Sacolão. E vou no centro, né? No centro da cidade. E é isso, gente. Eu não vou levar o Isaac. Que eu acho que sem condições levar ele. Então eu vou deixar ele com a minha mãe. Vou pra lá. Aí depois eu vou falando com vocês. Eu vou passar no mercado. Porque eu preciso comprar umas coisas. Eu tava até fazendo uma listinha aqui, ó. Meu caderno. Não é uma compra, né? De mercado. Mas preciso comprar algumas coisas que estão assim acabando, né? Coisas básicas. E é isso. Se der tempo, eu quero passar na Sumire. Como sempre, né? Tem que ter uma passadinha. Isaac tá aqui, ó. Assistindo o Galinha. Ó, que homenzinho. Ele fica sentadinho, gente. Numa boa. Só porque eu falei que tava numa boa, né? Tem que desmentir a mamãe. Isaac, aí não. Ai, gente. Esse canto do café aqui tá um perigo. Esse é o meu look de resolver as coisas na rua. Calça jeans. Uma camiseta de malha. De novo ele aqui no vídeo. Que é esse sapato aqui, gente. Como que é o nome desse sapato? Tem um nome, né? Não é sapatilha. Também não é tênis. Limpei ele, ó. Com cife. Por isso que ele tá branquinho de novo, né? Gente, eu tô aqui. Sapato maravilhoso. Comprei na Mr. Cat. Já falei, né? Isso pra vocês. Ó, agora eu tô indo no mercado. Tô aqui parada no trânsito. Gente, não tem posição melhor aqui pra colocar. Porque eu não tenho aquele tripézinho, sabe? Então tem que deixar assim no painel. Vou no extra mesmo, né? Porque não é muitos itens. Então não vai dar muita diferença em preço. E no extra eu acho mais prático. Porque tem umas coisinhas, né? Assim, mais diferentes. Pães, assim, essas coisas, né? De lá eu vou pro centro de cotia. Aí depois eu vou pro sacolão. Aí eu mostro pra vocês as... As compras. Pessoal, acabei de chegar em casa e pensa no calor que eu estou. Mas eu vou mostrar pra vocês as minhas comprinhas do supermercado. Fiquei impressionada como esse tantinho de coisa já deu praticamente 200 reais. Então, gente. Comprei candida, álcool e detergente. Comprei também amaciante. Tô comprando amaciante assim agora. E aqui tem sabão em pó. Esse maior pras roupas. Esse aqui pra limpeza. Comprei refrigerante. Tava numa promoção, assim, né? De duas garrafas por 10 reais. Aí eu comprei esse pão sojado aqui. Da Panko. Eu acho que tá bom. Acho que tá fresquinho, macio. Um pacote de farofa. Dois filhos de feijão. Que é o feijão que tá bem caro, né? Agora. E aí, gente. Fui só pra arroz também. E lá no Extra eu achei o arroz da mesma marca, né? Pantera. Que eu tinha falado pra vocês que, nossa, é uma maravilha, né? Esse feijão aqui. Que ele é clarinho, né? É bem... Bem bom mesmo. Até bem escrito que é o feijão premium. Premium e o arroz também. Premium. Aí eu comprei, né? Eu comprei maionese. Comprei duas latinhas de milho. Que tinha acabado aqui em casa. E comprei sete potinhos de papinha, né? Pro Isaac. De sabores variados. Foi isso, gente. Que eu comprei. E as coisas estão caras, né? Esse tantinho de coisa aí. Praticamente 200 reais. Aí depois eu fui no centro de Cotia. E comprei algumas coisas. Depois eu mostro pra vocês. Comprei algumas coisas na perfumaria. Que eu vou juntar com outras que tem aí. Já vou gravar um vídeo só de comprinhas de perfumaria. Tá, gente? Tô suando. Vou beber uma água. Depois eu volto. Agora é 6h40 e eu acabei de chegar em casa, né? De novo. Porque eu fui buscar o Isaac. Né, Isaac? Ele já tá comendo. E você tá comendo um biscoito, né, bebê? Não, para. Ele fica com essa mania de rodar agora. Não, bebê. Assim não. Que machuca. E agora eu vou dar banho no Isaac. Tomar banho. O Alexandre ainda não chegou. Porque hoje ele vai ficar até mais tarde no escritório. Então, gente. Eu comprei um escorredor. Tá vendo? Desses baratinhos mesmo. Esse aqui custou 4,30. Comprei papel alumínio. Nessas lojinhas, sabe? De um real. Que nada mais é um real. Aí eu fui na Sumire. Esse aqui eu vou mostrar em outro vídeo separado. E comprei também nas lojas baratinhas aí do centro. Duas flanelas. Comprei branca. E dois panos de chão. Pessoal, dei banho no Isaac. Também tomei banho, né? Dei aquele jeitinho de mãe. Coloca desenho e toma banho. E agora eu vou abrir aqui. Que eu fechei, né? A garagem e o Alexandre tá chegando. Vamos lá que o papai chegou. O papai chegou. Vamos lá vir pra ele? Pessoal, hoje o marido trouxe o jantar. Mostra aí pro pessoal. Oi? Então vamos lá. Uau. 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 É... Pizza. É toda de portuguesa? Toda portuguesa. Ó, quem pegar essa fatia fica com todos os azeitones. Então não é minha, que eu não gosto de azeitones. Bom, pessoal. Vim finalizar esse vlog por aqui. Isaac tá mamando. Eu acabei de trocar a fralda dele. Ele tá mamando. E logo eu vou colocar ele pra dormir. E também vou descansar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog. deixa o seu like pra me ajudar na divulgação do canal. Se inscreva pra ficar por dentro de todas as novidades. Né, Isaac? Ela tem que se inscrever no nosso canal. Né? Não é mesmo? É. É, tem que se inscrever. Fala pro pessoal se inscrever. E é isso aí, gente. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Para mamãe. Fala mamãe. Fala mamãe, Isaac. Fala mamãe. Fala mamãe. Fala mamãe. Fala, nenê. Chama mamãe. Mamãe. Chama mamãe agora. Chama mamãe. Agora esquece o peito, Isaac. Vai. Chama mamãe. Mamãe. Chama mamãe. 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 Fala mamãe. Mamãe. Fala mamãe. Fala mamãe. Mamãe. Ah, Isaac. É mamãe. Fala. Fala mamãe. Isaac. Fala mamãe. É beijo? Então vai um beijo. Manda um beijo pra mim. É beijo. Vai. Manda um beijinho. Manda beijo. Manda um beijo. Manda um beijo.